Nossa, senhor Malaio, como o senhor conseguiu escapar? Ele achou que eu estava desmaiado, mas eu estava pronto para dar o bote. Bem-vindo ao Próximo Cozinha. É aqui onde eu enterro todas as minhas vítimas. Infelizmente eu não consegui completar o meu ritual, enterrando a minha décima vítima nesse local. Mas você será o substituto. Você sabe por que eu faço isso? Seu policial. Quando a minha nipolição faleceu, a minha nipolição reencarnaria no corpo de outra mulher. Quero que me entenda, seu policial. Não sou um homem doente ou cruel. Eu apenas quero a minha nipoli de volta. Agora chegou o seu fim. Acabou para você, senhor psicopata. Você não sabe quanta dor causou as famílias de suas vítimas. Alô? Aqui é o detetive Johnny Malai. Peguei o assassino do Joel Confuso, o famoso Jack Bananera. Preciso de reforço agora. Osvaldinho Bananinha foi pego em 16 de maio de 1985. Suas vítimas foram desenterradas e reconhecidas pelos seus familiares. Este caso comoveu permissões em todo o país. E no dia de sua condenação, houve um enorme protesto, repudiando a terrível atitude de Osvaldinho Bananinha. Então, o assassino Ofvaldinho Bananinha finalmente foi capturado. E assim terminou a história do solitário Jack Bananinha. Que na verdade só queria sua companheira de volta. Muito legal, vovô. Vovô, queremos ouvir mais uma de suas histórias. Calma, calma. Em breve contarei que não importa quantos assassinos ou psicopatas apareçam. Eu sempre estarei aqui para manter a ordem e a lei. Meu nome é Johnny Malai e esse caso está encerrado. Guns de Bristol! Aí ele fala, olha o senhor, é só Johnny Malai. E vai. Detetive Johnny Malai. É, não estou indo. Não, 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 não. Quem matou meu filho, delegado? Pô, sou do petirio. De novo, já. A ideia... Vai. Levanta. Levanta de novo, levanta a alta. Levanta a alta e não baixe a multa aqui, ó. Aqui, assim. Levanta. 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 Não, não tem como tu diminui um pouco a alta aqui. Então vai, vai de novo, vai de novo. Vai. 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 Não, não, não tem como não. Então vai. Aonde eu... aqui... Eu... Aqui aonde eu... Aonde eu encerro Porra, me estimou o bocão Vai Quem será esse assassino? Seja lá quem for Vai pagar ao dano que causou Ao dano? Vai Essa é o policial Por essa você não esperava Agora você vai morrer com sua própria arco Vai Vai Essa policial Por essa você não esperava Porra, machado Vai Pode Quem será esse assassino? Seja lá quem for Vai pagar a dor que causou a família busca-pé Porra, você fala busca-pé logo no final? Calma, busca-pé Vai 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 Vai